isso aqui é bom para as costas, bom para aqui, o pescoço, você tem que ficar firme, firme, firme E aí não, 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 não Oh... Oh... Ahhh... A-ha-ha-ha-ha-ha! Stares up! Straight- Oh! A-ha-ha-ha-ha-ha-ha! A-ha-ha-ha-ha-ha! A-ha-ha-ha! A-ha-ha! PEDAL BACKWARDS NOW! HEY! I KNEW IT! Are you eating any sand? Oh my gosh! To get above water! To get above water! Come on Mo! Oh my! Number whatever. Okay so step by step you're gonna glance. And then you're gonna look them up and down. You're gonna smirk. You're gonna smile. No more. Come here. Ah ha 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 ha. Woo! 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 Yeah! O que é isso?